Boa tarde, Jerôme. Boa tarde a todos. Nos encontramos na 4ª Delegacia de Polícia Civil, onde um homem foi conduzido pela Polícia Militar sobre a agressão física contra a mulher. E a vítima se encontra aqui, ela vai falar conosco sobre o relacionamento difícil dela com o marido, a dona Maria da Conceição de Jesus. A senhora sofreu a agressão do seu companheiro? Sim, porque ele mentiu para mim que eu tinha escondido a chave, estava com dois dias. Ele mentiu para mim dizendo que ia no mercado comprar uma carne. Eu peguei e confiei nele, entreguei a chave da moto. Na hora chegou ali em casa com duas garfas de canhinha da roça e um litão desses de coca, de fubu. Eu peguei e derramei, quebrei a canhinha da roça. Ele pegou a travanca da porta e mandou de mim. E eu dei uma queda nele, quebrei o pau também nele também. A ligação desceu a lenha nele? Ah, moço. Estou dentro de 58 anos, nunca apanhei de homem, vou apanhar dele por quê? Quanto tempo que vocês vivem, Jôme? Estou dentro de 22 anos. Sou avó de 10 netos, sou mãe de 5 filhos. E ele costuma fazer esse tipo de agressão com a outra senhora? A gente discute muito, por causa da pinga, né? Ele é um muito trabalhador, mas depois fica só bebendo pinga e eu não aguento. Mas a senhora não aguenta? A responsabilidade é minha, a responsabilidade é minha. A senhora não aguentou esse abuso? É, não estou de saco cheio, estou na flor da pele. Ele partiu para cima da senhora? Partiu para cima de mim para valer. Ele estava usando alguma arma, alguma coisa? Não, não, não estava não. Ele só tentou ali bater com as mãos? A travão aqui da porta. E a senhora fez o quê? Tomei a travão aqui da porta e mandei nele. Até porque a família dele não merece, porque é uma família honesta. Mas também apanhar dele, eu não vou apanhar. E agora, esse problema da relação, vocês dois, agora ele veio na parada da delegacia? Se eu tomar jeito, eu moro mais nele, mas se eu não tomar jeito, eu não vou morar mais quem quer me bater. De jeito nenhum, ele é meu pai. A cachaça atrapalha muito? A cachaça atrapalha muito, é muito trabalhador. Mas depois que continuou bem a cachaça, acabou. Então ainda foi machucado? Aqui no meu braço, e aqui na minha mão, bem aqui na minha perna. E ele? Eu nem sei mesmo, dona. Foi bem machucado também não? Não, só um pouquinho no joelho. E depois passa? Passa, mas agora eu dou nele de pau. Não estou nem querendo morar mais, ele não me se entender bem. Ainda vamos conversar quando sair daqui. Ele está todo coitadinho ali agora. Maria, se continuar na cachaça, mas eu não moro. Não moro de jeito nenhum a ele. Não é ele chamando? Está me chamando. Se ele largar essa pinga, eu moro mais ele, que ele é muito trabalhador. Mas bebeu a pinga, o homem não vai nesse bazooko três dias. Se ele tomar a pinga, quando chegar em casa, ele apanha? Mas eu não moro mais não, senhora. Ele apanha? Apanha? E eu faço ela largar. Até porque eu me conheço. Porque a gente, quem mora com uma pessoa de 100 anos, você não conhece quem é ele. E ele não me conhece por dentro. Não me conhece por fora. Nem ele, nem pessoa nenhuma. Porque eu já estou cheia, estou cheia. Estou que não aguento mais. Eu cuido de dois idosos, crio duas netas de menor. Eu vou estar com gente toda hora mesmo na minha casa? Eu não posso. A mulher foi apresentada na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Codó com alguns machucados e hematomas. O homem está atrás das grades. Ele foi identificado como José Amaro dos Santos. O sargento João Herberto deu maiores informações sobre esta condução de agressão física contra a mulher. A gente foi acionada pela vítima. A mesma, ela alega que foi agredida pelo seu companheiro durante lá uma bebedeira dele. Ela não gostou do que ele estava bebendo e ele agrediu. Inclusive deixando alguns hematomas na mesma. Chegamos no local e fizemos o nosso procedimento. Trouxemos os dois até a delegacia e fizemos o BO apresentando os mesmos para que sejam feitas as providências. O delegado vai agora, a partir de agora, vai conversar com eles aí e tomar as providências que ficou bem aí nesse fato. O rapaz, o senhor aí, ele está, eu acho que ele já está dominado aí pela bebida, né? E a mesma não gostou, ela estava fazendo aí, segunda mesma estava fazendo o seu, sua comida, né? O seu, sua alimentação. E segunda mesma ele não gostou porque ele chegou com um colega dele lá, bebendo lá e ela não gostou. Isso aí começou essa confusão deles aí. Mas aí o fato já está sendo dado conhecimento para o delegado e ele vai tomar as providências. Quem está agora nessa ação da Polícia Militar? A opção que a gente está trabalhando agora no momento é eu, o sargento Joerves, o cabo Highlander e o cabo Samarina.